Eu também. De alguma forma eu não acredito nisso. Cara, armas de alto calibre. E aí você assiste a TV e vê uma repórter falando que não morreu, lamentando que não morreu um policial numa batida. Pois é. A gente sabe que tem corrupção em tudo, né, cara? Tudo, tudo. Polícia, educação, cultura, tem corrupção em tudo. Só não me entra na cabeça, que nem essa repórter em específico, ela falar que morreu vinte e tantos jovens e morreu apenas um policial. Isso, isso. A gente vive épocas de insanidade absurda mesmo. Absurda. Em que a força policial é o inimigo e a criminalidade é, às vezes, até os amigos, né? Sim. Cara. Agora, você viu que interessante as inúmeras revelações que vieram no julgamento do Johnny com a Amber? Não, eu vi algumas, na verdade. Dos dois estarem chapados de coca. A disso eu não vi. Os dois, cara. Eu tinha desconfiança que ele usava, porque tinha muita piadinha nas entrevistas e tal, e a gente sabe que Hollywood... A gente sabe. A gente sabe que artista não quer saber... É que só quer saber de comprar e usar, não quer saber de tudo que acontece até chegar na mão nele. A gente sabe disso. A galera vive na bolha ali, fala um monte de besteira porque não sabe do que tá falando. Mas quando vai no julgamento e fica evidente... Porque ela pintava ele como um cara que tinha problemas terríveis com álcool, que batia nela, etc, etc, e parece que ficou provado que ele não era bem assim. E aí vazou essa parada que os dois cheiravam e muito. Eu só não tô... E tem também, você tava falando isso daí? Mas tem uma coisa... Não lembro se era o Johnny Depp que falou, mas alguém tinha dito pra mim que ele... Quando ele morresse, ele queria ser cremado e que as pessoas fumassem as cinzas dele. Isso eu acho que é lenda, cara. Ou é piada dele. Não é possível que ele ia fazer um negócio desse. De verdade. Aconteceu algo parecido com o Tchupac lá. Quando ele morreu, aquele pessoal daquela banda Outlawz... Ah, essa parte é legal de assistir. O que aconteceu? Tchupac, bachado. Você sabe, eu realmente não sei por que você se machucar com pessoas assim, Mike. Eu quero dizer, realmente, eu não. Essa é a sua pergunta. Eu pedi por um dinheiro de um dia justo depois de um trabalho de um dia justo. E ele meio que ficou um pouco angelo. Então, eu admito, eu meio que ficou um pouco angelo. Ele deve estar no porta-malas, cara. Ele está no porta-malas, eu não acredito. Eu não acredito que ele fez uma merda deles. Puta que... A mulher... Sim. Ele vai vomitar a cara de nervoso. Tricia, você já chamou o Tchupac. Eu sei um pequeno lugar que nós podemos ficar. É um lugar muito relaxante. A pósilga dele. Você sabe o que eu digo. Deve ser a pósilga dele. Rapaz, esse cara é maluco, velho. Ele não pensa nas consequências. Não, nenhuma, nenhuma. E eu conheci um cara parecido com ele, tá? Caraca. Muito parecido. Não no sentido, assim, de... Da violência e das mortes, obviamente. Mas eu conheci um cara com... Uma personalidade muito parecida com a dele. É um cara que, por exemplo... Eu não vou citar o nome dele, porque vai que, num milagre, ele assiste o meu canal. Que eu acho quase impossível. Mas vou evitar falar. E a gente estava andando uma vez. A gente saiu da faculdade na hora do almoço. E a gente estava andando na frente da faculdade. E tinham três pivetes. Eu nem sei se pode usar esse termo mais. É tudo proibido hoje em dia. Pode, mano. Lá no Rio de Janeiro, você só fala pivete. Ah, fala, né? O que eu estou fazendo aqui, cara? Está dando um passeio com o Chop. Você sabia que dá pra você brincar com... Ah, é. Você já sabe, né? Mas só que no aplicativo do... Tem um aplicativo que você baixa no teu celular mesmo. E você consegue alimentar ele. E ensinar novos truques também. Tipo, senta. É isso aqui, não é? Não, não. É no teu celular da vida real mesmo. Ah, no meu celular da vida real. Sim, você consegue interagir com o Chop. E você consegue também... É alterar as placas dos seus carros. Você consegue personalizar elas. Puta que da hora, cara. Sim, daí você só vincula com a Social Club. Se eu não me engano, o nome do aplicativo é iFruit. Deixa eu ver. É isso mesmo. Mas eu achei que era no celular do jogo. Tem um detalhe interessante que o Red Dead Redemption supostamente tem um aplicativo que faz a mesma coisa. Só que o aplicativo não funciona. Ele funcionou durante um tempinho e parou de funcionar. Que era um aplicativo pra você acessar o mapa do jogo, marcar coisas no jogo, mandar os personagens do acampamento e comprarem coisas e encomendar... Enfim, encomendar uma série de coisinhas legais que daria pra fazer. Só que a única coisa que funciona... Um Golden ali atrás. É. Um labrador é um Golden. Um labrador. Só que a única coisa que funciona é você encomendar, por exemplo, comida, remédio, esse tipo de coisa. Olha lá. Vai, meu amigo. Reage. Ah, é porque eu tô com a bolinha. Boa é que não chama a atenção da polícia. É, foi o cachorrinho, né? Nossa. O cara passou por cima dele, dane-se. Mas, e eu ia contar alguma coisa e esqueci. Ah, aí a gente tava andando na frente da rua. Ah, ué. Não era só o aplicativo? Não, não, não. É o que eu mudei de assunto rapidinho. Ah, tá. Você tava falando do iFruit. Aí a gente tava andando, a gente tava em quatro. Andando na frente da faculdade na rua. E o pivetinho começou, obviamente, a implicar com a gente. Tá, os três pivets, né? Na verdade eram dois implicando e um tava calado. Aí, os dois começaram a chamar esse cara pra azar deles. E nosso também. Começaram a chamar justamente esse cara de cadeirudo. Porque ele era meio corcundo, ele andava meio encurvado. Ô, cadeirudo, cadeirudo, cadeirudo. Ele pegou, tirou o pau pra fora. E começou a balançar pros moleque. E a gente começou a rir pra caramba da... O cara era um Trevor, né? A gente começou a rir da insanidade, da irresponsabilidade. Meu amigo, isso é atentado violento ao pudor. E ele, foda-se, tava puto. Então, eu vou fazer. Tô puto. Eu tenho o direito de fazer porque eu tô puto. Aí, os moleque começaram a rir. Falar que era pequenininho. Ele não gostou. Botou pra dentro da calça. Simplesmente partiu pra cima dos moleque. E a gente rindo, achando que ele só ia dar um susto nos moleque. Ele estava em três. Os dois estavam xingando ele, correram. O único que tava calado, não fazendo nada, ficou. E ele foi em cima do que ficou. Ele foi em cima do moleque que não tinha mexido com ele. O moleque saiu correndo de medo, quando viu que ele tava muito perturbado. E entrou na delegacia da... Acho que era a delegacia da mulher que tinha ali na frente. Entrou. Caraca. Na delegacia. E o cara entrou atrás dele na delegacia também. Meu Deus do céu. E a gente rindo, né? Só que quando ele entrou na delegacia, a gente tava em quatro, contando com ele. Um dos três que sobraram pra trás, correu pra dentro da delegacia, porque viu o que tava acontecendo. Eu e o outro, a gente continuou rindo na calçada, porque a gente ainda não tinha entendido. Quando a gente começou a ouvir um barulho, pow, 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 e gritaria, que a gente percebeu o que que tava acontecendo. O cara, aí, enfim, o nosso amigo, saiu da delegacia puxando ele pelo pescoço. Eu acho que eu tô no lugar errado. Puxando ele pelo pescoço. Hã? Tá certo. Tá certo? Acho que tá. Tá pra entrar aí. Ué? Será que é... Volta. É, eu acho que eu tô no lugar errado. Mas, tá marcando aí? Ou é aqui nessa casinha aqui? Não, não é. Ou então eu tenho que... Será que é pra chegar aí no horário da noite? Acho que não, né? Olha lá, deve. É, talvez o horário esteja errado. Deixa eu entrar de novo no carro. Ou é pra chegar de carro, não sei. Ou é pra entrar... Ah, eu sei o que que é pra fazer aí. Tá, eu sei, eu sei. Tem que entrar lá dentro mesmo. Aí, enfim, aí esse amigo nosso foi puxando ele pelo pescoço. Vem! Vem! Falando o nome dele. Vem fulano, vem fulano! E aí... Não, não. É, tô ficando o céu. Ih! Deixa eu falhar mesmo. É, continua falando. E aí... Vem, vem, vem. Sai daí, sai daí. E aí a gente percebeu a gravidade da parada. Beleza. Quando a situação acalmou... E ele bufava, cara. Ele bufava, bufava. Quando a... Ele acalmou, a situação toda acalmou. A delegada, inclusive, também saiu da delegacia. E ficou gritando, né? Processa ele! Falando pro cara que tava alterado. Processa ele. Se referindo ao... Tipo assim... Se referindo ao pivete. Pro... Ela virou pro meu... Eu nem tenho mais contato com esse cara. Mas na época eu vou chamar de amigo. Virou pra esse meu amigo e falou assim... Processa ele se você tá... Se você tá tão... Alterado. Ficou tão, né? Contrariado. Processa ele. Só que ela não disse isso tudo. Ela simplesmente disse... Processa ele. Aí esse meu amigo... Puta que pariu. Aí esse meu amigo virou e gritou pra ela... Pode processar, sua vagabunda! Pode processar, vagabunda! Falando pra delegada, cara. E ela ficou assim... Tão chocada com o transtorno dele... Que ela não respondeu nada. Não gritou volta aqui, nada. Aí... Beleza. A situação passou. A gente entrou na faculdade. E eu quis saber o que tinha acontecido lá dentro. E aí... A hora que eu vi que eles começaram a rir... Eu falei... Agora é a hora de perguntar, né? Eu falei... Mas escuta... O que aconteceu lá dentro? Aí esse amigo nosso... Que arrancou ele lá de dentro... Falou... Rapaz, fulano é louco. Quando eu entrei lá... Ele tinha quebrado a mesa da delegada. Ela tava tomando café com biscoito. Ele tinha quebrado a mesa da delegada no soco. Caraca, mano. E tava tentando pegar o moleque... Debaixo da mesa da delegada. Ele tava escondido... Ele correu pro meio das pernas da delegada. E ela engasgou. Ela quase caiu da cadeira. Tentando entender o que tinha acontecido. E ele gritava... Vou matar você! Vou matar você! Você acredita nisso, bro? Mano... Ele... Tipo assim... O cara era estudante de direito, bro. Nossa, ele era de direito? Ele era estudante de direito. E ele fez isso. Caraca! Nossa! Você imagina... Processa ele, então! Pode me processar, vagabunda! Processa, sua vagabunda! Que ele falava assim, tá? A voz dele... Parecendo um carioca, velho. É meio... Sotaque meio puxado, assim. Não é nem o R, nem S. Mas esse cara, ele já fez tanta coisa, cara. Ele já fez tanta coisa. Ele uma vez... É... Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui no jogo, que eu tô contando história. Michael... Tá, vamos lá. É... Ele tava numa locadora de vídeo, na época que ainda existiam locadoras de vídeo. E... Aí ele tava na fila. E tinha um senhor na fila, na frente dele. Enfim, os dois esperando pra pagar a fita, né? Pra pegar a fita. Acho que era a DVD. E aí, o... Uma pessoa furou a frente... Desse velho que tava na frente dele. E ele ficou incomodado. Ele virou... Cutucou o velho e falou assim... Ó... É... Não deixa o pessoal entrar na sua frente, não. Porque senão vai todo mundo ficar com raiva aqui. Aí o velho pegou e falou assim... Ah, que se foda! Vai se ferrar! Caralho! Ele falou isso. Ele falou... Não, eu tô falando isso. É, tem que entrar furtivo, o senhor falou. Aí ele disse assim... Não, eu não tô falando com você isso, não. Eu tô falando que os outros vão ficar com raiva, não sou eu. Ah, vai se fuder, seu bosta. E aí, ficou aquela bateção de boca na fila. E ficou... Gritaria, dedo no cu. Quando eles saíram... Hã? É reto aí. Tá. Eu acho. Quando ele saiu... Quando os dois saíram da locadora... A briga continuou do lado de fora. Ué? O que será que é, então? Tem um pontinho amarelo. Tenta subir nele. Ali atrás. Ah, tem um pontinho amarelo. Vem logo, cachorrinho. Tem um pontinho amarelo. É lá que eu tenho que ir. É porque você viu que bugou, né? O pontinho amarelo não tava lá antes. Não tava lá antes. Esse jogo tá bugando com frequência. Mas, enfim. Não sei o que aconteceu com essa coisa, né? Aí, o... Talvez seja a versão da Epic, não sei. Aí, o que que aconteceu? Pode ser, cara. Porque a minha versão da Rockstar mesmo, que eu comprei na loja da Rockstar, não aconteceu isso, não. Deixa eu entrar aqui. Aí, a discussão foi pro lado de fora da academia, da locadora, e o velho chegou pra dar de dedo nele. Ele tentou dar um soco no velho, o velho se esquivou, ele caiu no chão, o velho caiu também, o óculos dele voou no meio do asfalto, fita de DVD de locadora, tudo, e... E as pessoas... Meu filho, meu Deus do céu, ele é um senhor de idade. Velho vagabundo! Velho vagabundo, quer me bater? Vou quebrar esse velho! Cara, a vida dele era isso. Meu Deus do céu, cara. Não tinha... Ih... É porque tem uma que eu não posso falar aqui, porque tem gente aqui perto, mas tem uma que eu vou contar numa outra ocasião, que foi num puteiro, cara. Essa é sensacional também. Ele tem várias dessas. Ih, discussão em sala de aula, o cara era, olha, uma bomba relógio. Doido, doido, doido. Nossa, cara... Essa outra eu quero saber. Ei, Molly, eu estou fora do estúdio. Tudo bem, vá por cima da piscina e encontre o carro no lote. E o que? Só os atores principais e as pessoas estão autorizadas por perto dela, então você pode entrar na roupa e jogar a parte, ou... Prova-se de outra coisa. Tudo bem. Quando você estiver fora do estúdio e clica da segurança do estúdio, me ligue. Ah, então eu tenho que tentar vestir... Ah, encontro o ator. Ih, o cara, o segurança já me viu ali. Não, não, não viu não. É o ator. Cuidado aí, aí eles te veem. É melhor eu sair por trás ali. Isso. Ah, aquilo ali é um segurança, cara. É, aquilo ali é um segurança. Certo. Eu sabia que o material era ruim. Eu não sabia que era tão ruim. Essa salada fruta tem pinafre. Eu não sei quantas vezes eu tenho que te dizer, eu estou alergico. Você entende? Você entende? Nossa, escuta-me. Fica do diabo aqui. Estou cansado de olhar para o seu rosto, Tina. Cuidado, não chega muito perto. Aí, agora eu posso. Isso. Nossa, o saco é de batata. Ninguém vai perceber a diferença. Não, imagina. São iguais. É a rua. E não fale nada, hein. É a roupa. A roupa é igual, então tudo bem. Ah, ficou segurando. Brincadeira, velho. Você vai encontrar ele? Alguém vai encontrar ele. Qual é o ponto de construir todos esses setos? Nós vamos colocar o cara do Brandon na cara do cara, empolgada. Nossa, esse carro aqui também é legal, hein. Ele parece o Shelby Cobra. O que o que você está fazendo? Eu não tenho aprovado esse carro. Vá-lo fora do carro. Vá-lo fora do carro. Vá-lo fora do carro. Vá-lo fora do caminho. Eu preciso sair daqui. As segurança do estúdio estão se desmantando. Você está puxando o seu velho, rapaz. Ela não vai ter um problema. Ela está puxando o seu volante. Vai. Ela está puxando o seu volante. Ela está puxando o seu volante. Ela está puxando o seu volante aí. É, eu estou percebendo. Mas vai estragar o carro. Mulher. Esse daí não tem tanto problema estragar. Não? Não. Que bom, porque vai estragar muito. Vai para o meio da rua. E aperta o L. Ah, é o carro do 007 mesmo. Aperta o L. Apertei. Soltei. Será que já passou? Aperta de novo. Soltei de novo. Aí. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tenho sido abducedor por um homem louco. Oh, por favor. Eu gostaria de alguma coisa do seu trabalho, mas não se... Ah, porra, cara. Ele não está voltando. Mas não se acertar com você. Nossa. Essa é a nossa. Ah, é o quê? Excelente. Muito bom, cara. Era só isso que ela cobria. Bom, dois desses vão precisar de remédio, tudo bem? Bom. Uma outra coisa. O Sr. Weston, de segurança, está preocupado por uma figura suspiciosa perto da garagem. Deixe-nos saber se você vê algo. Esse carro é muito maneiro. Nossa, eu adorei esse carro, cara. Dá pra você ter ele. Dá pra ter? Putz, que massa. E aperta o botão de atirar... É... O X pra você ver. Mais uma vez. Não, esse carro, ele tem uma metralhadora. Ali na frente, nos faróis. Tenta apertar o botão que atira mesmo. Será que... Qual que é o botão? Não, eu tenho que selecionar uma arma e apertar pra atirar. Eu tô com a mão. Não, mas... Ele tem uma metralhadora. Mas eu acho que eu não posso usar. Só vou poder usar depois. Ah, eu acho que você só podia usar durante aquela... Perseguição? Durante aquela perseguição. É, eu acho que sim. Pode ser, pode ser. Ali, ó. As armas ali em cima do capô. Ah, é verdade. Infelizmente, pra você comprar esse carro, quando você vai comprar ele, eles vendem a versão capada dele. Eles tiram esses espinhos, tiram o ejetor... Ah, não, aí, aí, não. O legal desse carro é justamente isso. Sim, mas no online, tem uns carros com a mesma... Quase parecida, assim, com a proposta parecida. Tem um que você consegue colocar uma trava de segurança, que ela dá choque. Aí, quando alguém tenta roubar teu carro, a pessoa vai lá e toma um choque e cai no chão duro. Ah, e é bom, hein? Será que existe isso na vida real? Acho que não. Ah, com certeza, né? No... Não. Não. Acho que não. Não sei, cara. Deve ter alguém que... Eu acho que a pessoa pode ser processada, né, cara? É, mas tem quem que vai tentar também pegar o teu carro do nada? Aí, é atrás dele. Ela falou pra eu ver se tinha alguma pessoa suspeita, né, na área. Isso. Não tô vendo ninguém suspeito. Você tá vendo alguém suspeito? Não. Também não. Ali na garagem, ali dentro. Esse cara, né? É um cara estranho. Lamar, o que você tá fazendo aqui? Oh, churpede o teu chão, Trevor. É f***ado quando você tem que pegar o seu lugar de GPS no seu casamento de casa através de uma f*** de velocidade de velocidade. É isso aí. Devin Weston, mestre do o seu orgasmo de duas horas de duas horas. O que é, homens? Lamar Davies. Ele só estava deixando. Ei, não na minha conta. Você procura para emprego de trabalho, homie? É, eu sempre tento comprar um f*** de papel. É apenas o tipo de cara que eu gosto de trabalhar com. Predictável. Ei, nós podemos trazer o teu chão aqui na última parte do seu avião. Oh, sim, cara, é exatamente o que você pode fazer. É exatamente o que você pode fazer. Se você quiser ele, você pode fazer o resto da f*** que você tem. Dê-me o meu dinheiro e eu posso ir com a minha f*** de vida. Oh, não. Amo eu sentindo tensão aqui, Slick? Ele é o espírito. Mas você é o cérebro. Amo eu errado? Eu posso ver. Olha, eu preciso de você no ponto quando nós mudamos isso daqui de casa. Sim, tudo bem, cara. Fala-me quando está terminado. E depois disso, pergunte-se que temos o nosso f*** de cheque, ok? Tchau, baby. É isso que é isso. Sim, tudo bem. De qualquer forma, vem aqui. Eu vou colocá-lo em contato com o meu conselho legal. Ei, não me atingirei. Eu não vou ficar assim. Sim, deixa eu te contar como o meu conselho funciona. Eu não vou colocar a vida. Sim. O amigo do Trevor. Do Franklin. É o Lamar, né? Lamar, é. O Lester, você falou. Então é Michael. A não ser que... Acho que não dá pra trocar. É, e ele mesmo. Tá cheio de missão. É, abriu um ali novo Agora eu preciso de um carro Ah, Michael e Trevor estão no interior esperando a feira baixar Não tá disponível Ué, que sinal é esse? De vermelho fica amarelo e depois verde Você viu ali? Eu não vi, mas eu já esperava que isso acontecesse nos sinais do GTA E também ele fecha muito rápido Sim Às vezes Que carrinho ruim esse aqui, viu É E nessa área também não vai ter muito carro bom Pegar um carro mais rápido aqui Se eu não me engano é aí na frente Olha lá como é que ele rouba carro, ele nem chama atenção na polícia Sim, sim Mas se eu não me engano é nessa área aí mesmo que tem uns ônibus pra você poder pegar Tem o que? Uns ônibus Tipo um terminal Bom Acho que agora dá pra contar outra história Ele foi pela primeira vez num puteiro Na época que a gente tava na faculdade Esse daí eu não tava presente, mas eu sei da história inteira Porque eu participei do final dela Participei, senti uma leve participação Aí ele foi com um amigo nosso que ia direto O mesmo cara que tirou ele de dentro da delegacia e levou ele pro puteiro Aí beleza Tava lá e tal Deixa eu começar pelo final Era um Era um 4 da manhã quando eu recebi uma ligação Aí eu acordei, olhei assim, sei lá, 4 da manhã Fulano ligando Aí eu atendi Rapaz Você não sabe o que aconteceu, cara Tô aqui na delegacia Você tá na delegacia? O que você tá fazendo aí? Ah, é porque Porra, eu briguei, cara Aí eu vim parar aqui O cara que tá querendo me processar e tal Tamo tentando resolver aqui Falei, mas o que houve? Então vamos lá pra história agora Ele foi na porra do puteiro Com o cara Com esse amigo nosso E quando ele chegou lá no puteiro Bebeiro, beleza Pagou lá Tem umas particularidades do que aconteceu dentro do puteiro Que eu não vou poder falar de jeito nenhum aqui Porque é muito grosseiro e não vai dar certo Mas assim, umas coisas bizarras do comportamento dele dentro do local, sabe? Olhando pra mulher Nossa senhora Que a mulher dançava nua na mesa e tal Enfim Aí, o que aconteceu? Quando ele saiu Tinha um Tinha um cara do lado de fora Que ficou mexendo com ele Um cara bêbado Uma pessoa normal Na pior das hipóteses Vira pro bêbado e fala Vai tomar no cu Entra no carro e vai embora Mas ele não Ou ignora, né? Ou ignora Mas ele não Ele começou a bater boca com o bêbado Começaram a bater muita boca Mas assim Ele ficava possuído Por uma entidade Cara, ele É assim, é assustador mesmo O comportamento dele, sabe? Aí beleza Aí entrou no carro dele E continuou gritando e xingando com o cara E o amigo dele Vambora, vambora Nosso amigo no caso, né? Uhum Na hora que ele tava saindo O cara pegou o copo Que tava na mão Com bebida E jogou no parabrisa dele Deixa aí Não quebrou o parabrisa nem nada Mas molhou tudo e tal Ele ficou muito puto Mas muito puto Saiu do carro Foi até o cara Bum Quebrou o nariz do cara com um soco Nossa senhora E ficaram rolando no chão Trocando soco Chamaram a polícia Foi todo mundo pra polícia E no final Ele conseguiu reverter a parada E o cara que foi processado Caraca Tá bom Ele é estudante de direito Ele alegou que o cara jogou o negócio no carro dele e tal E acho que por ser estudante de direito Talvez o cara não fosse flor que se cheira Então teve toda essa parada aí que pesou a favor dele Mas... Então Teve isso aí também Teve... Na verdade tem inúmeras histórias com esse maluco Caraca O cara é totalmente doido Não, ele é doido, cara Ele é doido Onde você está, cara? A sua casa está dentro Ah, ei Eu tive que... Tinha de ficar em baixo por um tempo Sim, essa boa noite Sabia, estão na Pocilga Ah, não É o outro lugar É a Pocilga do... Do Trevor Eu achei que era a Pocilga do Trevor Ah, é É a Pocilga dele Absolutamente Ah, oh Ei Trevor's got his wife Trevor's got a wife? Não, não The Mexican's wife O que? Eu não sei o que dizer sobre isso Não sei Não, não sei o que dizer sobre isso Rune! Rune! Eu estou de volta Rune-me o meu café Eu vou cortar o seu braço Absolutamente Quem é isso? Você se tornou? Um parceiro de negócios Um bom cara Muito Loyal Ron Ron Isso é Michael E essa é a Patricia Ah 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 Listen Beautiful I'm sorry about everything that's happened And I, you know Can't guarantee you no harm's gonna come to you I might have to chop you up into little pieces Before spraying your pulp mess down the drain But I really hope it doesn't come to that I appreciate your honesty You are a good man I can see that You need your eyes examined then Ah 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 Fantástico! Vamos lá! Não, 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 não. Sente aí. Você é um homem querido, fique baixo. E assista-la, ok? Ela é uma boa senhora. Vamos lá, Ron. Boa noite, Michael. Vamos lá, vamos lá. As armas estão vindo por ar. Nós temos um avião no airstrip. Tudo bem, vamos lá! O que você vai fazer? Não, essa daí não. Não? Quer dizer... Ou espera as ações dessas que a gente vai roubar cair, comprar e depois vender na alta. Não, não, acho que até o final do jogo essa daí não vai ter alta. Ah, tá. As coisas que uma pessoa consegue fazer com uma empresa inteira provavelmente eu acho que não valoriza mais. Entendi. Eu tenho que dizer... Eu tenho que. Eu estava esperando algo um pouco mais impressionante. O antigo, grande Michael Townley. Não é tão grande, certo? E não é tão grande, certo? E não é tão grande Michael Townley. Os anos não foram... Mas pelo que me lembro, não. Nossa, olha o que que eu fiz. O carrinho da mulher foi lá pra... E ela continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido, ó. Bem de boa. Onde está o meu dinheiro? Onde está a minha consultoria? Onde está a minha consultoria? Onde está o meu investimento? Eu quero uma rede de franchesis, Ron. Eu quero cartas de recompensas. Essa vai ser a tua saideira? Tá dando 11,5. Ou você vai ficar mais? É... Eu vou ter que fazer o... O almoço, né? Uma mulher depressa com cabelo de cabelo... E um pequeno secretário... Que põe o meu dinheiro. Talvez... Ele puder ir para o negócio do Oscar. Só o que eu preciso... ... para ter um milícia de taxa de caro de caro. Aí depois eu volto lá para umas três horas, quatro horas. Beleza. Rapaz, o jogo ontem foi... Maravilhoso, viu? O jogo foi ruim Ruim pra caramba Mas a gente fez três O Pablo jogou pra caramba E E assumimos a vice-liderança Que agora a gente Acho que a gente tá em terceiro Eu não sei como é que tem alguém que fala Muito mal assim do Pablo São os torcedores do São Paulo Meu jovem E é isso E aí fica com aquela conversinha de sempre Não, só joga porque é no Atlético Não, meu amigo É porque a gente dá estrutura E a gente recupera o jogador É por isso E eu vi também Quer dizer, ontem eu não consegui assistir Mas tinha um pessoal na sala que tava assistindo Aí eles estavam falando Que no primeiro tempo Quer dizer, no começo do jogo, né O Atlético não tava tão lá no ritmo, né Ah, tem que abaixar, cuidado Não, o Atlético tava péssimo O início do jogo foi horrível O Atlético tava muito mal Inclusive o Juventude poderia ter feito dois Ou até mais Só que o próprio diretor do Juventude Depois da entrevista coletiva Achei a entrevista dele muito boa, inclusive Falou que tem uma coisa que o Atlético tem Que o Juventude não tem Por uma questão de grana Nós temos capacidade técnica pra definir jogo Coisa que eles não têm Então a gente pode, inclusive Entre aspas, muitas aspas Nos darmos ao luxo de jogar mal Porque tem qualidade suficiente Pra de repente ir lá e resolver Só que no segundo tempo O Atlético melhorou demais, cara Demais Foi 3x1 Foi 3x1 Começou 1x0 Pro Juventude Depois viramos pra 3 Empatamos no final do primeiro E depois mais dois no segundo E o Leo Cittadini Que muitos torcedores estavam falando Que tinha que vender Que tinha que dispensar Que aí jogador Jogou muito, tá Queria ter assistido O Felipão tá recuperando todo mundo E será que não tem como assistir esses jogos Que já passaram ainda pela internet? Hum, cara Você consegue ouvir a narração Ah, mas eu queria assistir A narração no YouTube Agora ver o jogo mesmo Acho que você não consegue, não Putz Mas esse jogo eu nem recomendo Esse eu nem recomendo Não? Não porque o primeiro tempo foi Cara, difícil de ver O segundo melhorou um pouco Mas não foi um bom jogo Entendeu? Um jogo Um jogo que Um jogo Não passa, não passa Não passa aí em cima Ih, já era Aí O cara ficou desesperado Cuidado, se levantar demais Começa a chamar atenção Aí vem os castos É impressionante Como eles fazem pesquisa Pra fazer esse jogo Eles sabem Eles entendem muito Sobre questões de Relacionadas a Aquilo que os criminosos fazem Tem aquele filme do Tom Cruise Muito interessante Em que ele começa a trabalhar Pro FBI Pro cartel E pra traficantes de armas Em que ele é um piloto E ele foge dos radares Justamente Voando baixo Sim E eu vou te mandar um Vou até pegar agora O link de um vídeo De um De um ex Ex-assaltante de banco Ex-bandido Ex-bandido A gente tá seguindo aquele avião É isso? Isso, a gente tá seguindo aquele avião Ah, tá Mas um ex Como que fala? É um ex-assaltante de banco mesmo, né? E ele tava explicando Pegando partes mais técnicas Sobre os assaltos do Do GTA V E mostrando alguns erros E algumas coisas que são verdade O cara era o quê? Um ex-assaltante de banco Ah, tá Só que eu acho bom na verdade Esperar Você zerar Porque pode pegar algum spoiler Entendi Ah, eu achei Que ia Quebrar o galho Pior que eu não vi Essa árvore Senão eu tinha te avisado Puta, voltou muito Voltou Eu vou por aqui agora Não vou por dentro não Pior que eu acho Que depois de um tempo Você vai ter que entrar Não tem como Eu também tinha Um receio De andar De vá por ali Eu posso ser Eu posso ser Eu posso estar aqui Bully, Requisito, Totalmente Selfish Faça as coisas Que me fazem Eu Como Criatando a Sua De um poderoso Mexicano E voando Um Crombo Duster Para um Jumbo Jato Com Mercenários Agora o Trevor É muito maluco Tem uma história Muito boa Se você quiser ver Você pode procurar No YouTube Do Tom Cruise Contando Quando ele estava Pilotando um avião Acho que com um amigo dele Mais uma pessoa No avião Não me lembro quem que era E eles queriam ir Para uma altitude Maior Só que daí O copiloto Falou assim Se você voar Nessa atitude Nessa altitude Não vai ter oxigênio Suficiente Para todo mundo Então a gente tem Que ficar numa altitude Mais baixa Aí ele vira E fala assim Eu não vou te contar a história A não ser que você Queira ouvir Mas Então faz o seguinte Ela é uma história Que demorada Que ele conta Tipo Demora para ele contar Acho que uns Quatro minutos Ah não Então me manda o link Que eu quero ver Beleza É Ele falou isso Em algum Algum entrevista Ele falou num talk show Ah um talk show É Do David Letterman Cara é Eu gosto da forma Como o Tom Cruise Ele Ele trabalha Ele não gosta Ele não Não quer Do Bliss Ele Ele realmente As vezes faz as cenas A maioria das vezes Ele faz Então Aquela cena famosa Eu não lembro qual filme Que era Qual dos missões impossíveis Era Que ele Tá num avião Falaram que é uma cena real Que ele tava pendurado Pra fora do avião Sim, sim Mas essa Essa pra mim Não é a pior Honestamente Se virassem pra mim E falassem assim Você pode escolher Entre essa Ou essa outra Que eu vou contar pra você agora Eu pegava a do avião Mil vezes É a A cena do No missão impossível Lá em Dubai Ah sim Eu sei Em que ele escorrega Pro lado de fora do prédio E ele tá naquele prédio Ele tá naquela altura Inclusive O Tem um nome O profissional da segurança Tem um nome Eu esqueci agora Eu não sei se é segurança do trabalho Tem um outro nome Virou e falou assim Não, essa cena a gente não vai fazer Essa cena você vai fazer Num estúdio Com tela verde Tela azul, enfim Ao vivo Na vida real A gente não vai fazer Aí ele virou pro produtor E falou assim Dá pra demitir esse cara E contratar um outro que faça? Aí ele A gente pode procurar Ele falou Então faz isso E o cara foi demitido E eles encontraram um outro E o cara falou Beleza, vamos fazer Oi Não queremos cortar Mas tem que subir Tem que subir lá em cima Ah, tem que subir? Bem perto dela Tem, tem que chegar Bem perto dela Ah, eu achei que eu tinha Que ficar abaixo Não, não Tem que subir bastante Já tem que ir até atrás dela Aí O que você estava Pode continuar conversando Falando Não, daí ele pegou E foi isso Ele virou e falou assim Vamos despedir esse cara E vamos pegar um que faça Uhum E aí eles encontraram Um cara pra fazer E a cena foi feita mesmo Ele se pendurou pra fora Caralho Nossa, mano Muito perigoso, né? Mas também Você viu que o Azaghal O Azaghal conversou com ele E perguntou pra ele isso Você viu a resposta dele? Eu não assisti Eu não vi Ele falou que ele faz isso Pelo público Caraca, mano O Azaghal perguntou Mas por que você faz isso? Por que você se arriscar? Ele falou Por vocês Pelo público Ah, você tem que Tem que abaixar Abaixa Tem que ir lá dentro Dentro do avião de carga Vai ter que jogar o avião lá dentro Ai, acho que tem que ir Calma aí Desce O que que ele tinha falado? Hã? O que que ele tinha falado? Quem? Que ele é Pelo público Pelo público É Por vocês Ele falou Por vocês Eu faço isso por vocês Eu pensei Eu pensei que ele Prendesse por Por gosto mesmo Não Ele faz por gosto Óbvio Mas o Azaghal falou Por que você se arriscar? Ele falou Não Eu faço por vocês Pelo público Caraca Será que ele recebe bem Também pra fazer Ele não recebe a mais Pra se arriscar Não? Não Ele pode contratar um dublê E vai receber a mesma coisa Mas ele prefere fazer Até porque de certa forma Você sabe que é um chamariz a mais A gente sabe que não é um dublê Que é ele se arriscando Tanto é que no Top Gun Ele pilota E ele exigiu que os atores aprendam Droga Tem que estar bem perto Não pode sair muito longe É E ele exigiu que os atores Aprendessem A pilotar Pra pilotar também Mas provavelmente os atores Pelotaram menos E ele é mais acostumado Uhum É Eu tenho que Descer Se levantar eles Contém Eu acertar bala Aí também Cara Não é fácil Não é fácil isso aqui Eu tô tentando Mas Não É difícil É difícil Olha aí É muito difícil Não vira muito Não vira muito ao extremo Tenta O que é que é complicado Mesmo Ó Acho que aí pode já pegar Uma Esquerda Aí dá pra pegar Uma Pode acelerar Até entrar Rapaz Rapaz Mas esse Trevor Ele é Ele é louco Louco E Eu não sei Como eu posso Enfatizar mais isso Eu acho que a definição De louco Agora é Trevor Pelo menos eu já Ele morreu Eu tomo o tiro Morreu Mas você já tá dentro É Pelo menos isso Sempre que você for atirar É mais por conta do online Que você vai jogar Não sei se você quer jogar No teclado Ou no mouse Não Eu vou jogar Eu vou jogar No Caralho Ah então Nossa Tô quase morrendo Espera Fica Recupera um pouco de vida Eu esqueci de usar A paradinha dele Aí Aí Mas é Pra você já se acostumar Com Oite Com online Que É você mirar E jogar a mira Um pouco pra cima Pra você acertar a cabeça Tiro na cabeça No online É morte na certa Nossa cara Isso aqui vai ser difícil De pilotar De pilotar Vai Isso aí É Na merda Eu tô entortando a cabeça Você tá entortando a cabeça Já assistindo Cara vai ser difícil Pousar isso aqui Vai Vai Você vai ver Ihhh Sobe 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 Bastante Eu tenho que subir Muito Mas os caças Não vão Me subir Não vão Você tem que ganhar Autitude Ela viu Entendi Só cair na mercadoria Aí vai ter que baixar Um pouco Ih rapaz Lascou Você perde velocidade Pois é Aí Aí tá bom Uma altura boa Aí vai lá pro deserto Change bearing Ou We'll Engage Eu não acho que Você entende O esforço Eu vim para estar aqui Pau Isso é Sua final Divert agora Ou Engage Ei Você não vai me Deixar Pensar As causas O que será que tem Nesse avião Tumano Olha Deu ruim De novo A missão do Trevor Cara Meu Deus Ele é muito ambitioso Aí agora é correr Você pode entrar Nesse carro E fazer uma conquista Que é você sair Com o carro Só que daí No meio do ar Você vai ter que pegar E pular do carro também Nem sei se tem Conquista No Na epic Não Não Conquista Não é Na verdade É um Pré-requisito Pra você Pegar 100% Deve ter mais alguma coisa Também Pra pegar 100% Acho que não pode falhar Também Não pode pegar Checkpoint Ativa o paraquedas E olha pro mar Eu tô caindo mais devagar Ou eu tô caindo mais rápido Eu não sei Não Olha pro mar rápido Senão você vai perder Ali Ah Ele caiu bem ali Se você ir naquele lugar É Você vai conseguir uma Desbloquear aquele canhão elétrico Mas eu tenho que no caso Ir lá Aonde ele caiu Isso Só que tem que Não Agora não Você tem que ir em outro momento Ah Entendi Só que Quando você vai lá Tem um monte de arma lá Tipo Tem RPG Tem um tanto de arma lá Que você consegue pegar de graça Agora é só Aterrizar mesmo Lógico Né Ah lá Voando de quatro É isso né É Bom Tem uns estranhos e doidos ali né Será que alguém vai ligar Não tô lembrado Eu vou ali Ver o que tem de novo No ammunition E daí eu vou ver Esses estranhos e doidos E daí Eu vou almoçar também